Irine diz Ernesto que quer vê-lo e marca um encontro no hotel de sempre. Pedro diz Augusto que vai dar entrada nos trâmites do divórcio, pois não consegue perdoar Gina. Gina confessa a Pedro que seu pai sofreu um infarto quando descobriu que ele não é o pai do filho que está esperando. Helena telefona para o pai e conta que Ernesto pediu a ela que o convença a aceitar a proposta que lhe fez. Pedro entrega a Gina os documentos do divórcio e pede que assinem. Ernesto diz a Helena que está na hora que vivam como marido e mulher e não como se fossem amigos. Nelson pede a Gina que conte a Pedro que Augusto é o pai do seu filho. A madre se surpreende ao perceber que Dona Isabel recuperou a lucidez. Rosa pede a Samuel que lhe dê a chance de conquistá-lo. Ele diz que não pode perdoá-la por ter guardado o segredo de Gina. Pedro conversa com Nelson e pede demissão. Irene diz a Ernesto que Helena não o ama e ela, sim, é apaixonada por ele. Gabriela ouve a conversa sem ser vista. Nelson confessa a Augusto que se sente muito mal por não ter lhe dito que ele é o pai do filho que Gina espera. Os ex-funcionários de Nelson decidem abrir uma oficina e convidar Pedro para trabalhar com eles. Gabriela conta para Helena que Irene e Ernesto são amantes. Irene está com Ernesto em um hotel. Ela não esconde sua irritação e lembra o amante que tem em seu poder arquivos comprometedores que pode usar contra ele. Helena fica sabendo que sua empregada foi ameaçada por Ernesto, caso lhe contasse que ouviu beijando Irene. E aí E aí E aí E aí